Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu agradeço o convite que foi feito. É um enorme prazer estar aqui, juntamente com outros colegas, e ter a possibilidade de, para além de discutir, poder partilhar um pouco daquilo que nós temos andado a fazer na nossa guerra de águia. Felicito a organização pelo convite que me fez, o facto de estar reunido junto de gente, tão diferente, e num congresso que aborda áreas tão distintas, como o alto rendimento, a formação, os árbitros e por aí fora. Em relação ao que eu vos trago aqui hoje, e em função do que me foi pedido, aquilo que eu achei foi nada melhor do que mostrar um pouco daquilo que estamos a fazer, e daquilo que é o nosso dia-a-dia, a partir do momento em que estabilizámos minimamente. Ou seja, significa que, em função de todo o processo que foi a construção da nossa equipa, fomos a pouco e pouco melhorando o processo, um processo esse de construção da equipa que é evolutivo, e à medida que vamos avançando, tudo isto se torna cada vez mais aliciante, complexo e, acima de tudo, progressivo. Primeira situação que nos leva a pensar em como construir o microciclo competitivo. Centrar em dois aspectos importantes. Um que é a construção da nossa equipa, o outro que é a competição. Ora, isto supõe, precisamente, conceitos completamente distintos. Primeiro, o conceito está associado ao trabalho que é feito com o nosso grupo de jogadores, com a nossa equipa, aquilo que podemos chamar de modelo de jogo. Esse modelo de jogo não é estanque, não é um modelo de jogo que é aplicado no início do ano, mas que é evoluído ao longo do tempo com que vamos trabalhando. Isto significa, não apenas que fazemos movimentos diferentes, mas que vamos elaborando esses movimentos, tanto ofensivamente como defensivamente. Depois, temos uma questão associada ao caráter físico. Ou seja, há que, igualmente, ao longo da semana de trabalho, e depois nós veremos concretamente em que momento, retocar os índices físicos. E relembro que estamos a falar de um momento competitivo, ou seja, vamos ter um jogo ou dois jogos durante a semana. Portanto, em função da quantidade de jogos que teremos, há que claramente definir situações muito concretas, nomeadamente se temos que estimular um pouco mais a competição, ou se temos que recuperar os índices físicos dos jogadores. Por norma, e tudo aquilo que nós temos ouvido, é que ao longo de um microciclo simples, como é que ele que iremos apresentar, com um único pico competitivo, terão que existir dois momentos de estimulação. Esses momentos, por norma, separados entre as 72 horas, e se o jogo apresenta um momento claramente definido a esse nível, quando apenas temos um jogo, teremos que claramente provocar outro momento. A seguir, há que conseguir gerir muito bem as questões associadas à fadiga e as questões associadas à recuperação, para que os nossos jogadores consigam claramente competir no máximo das suas capacidades. Quando passamos para as questões relacionadas com a preparação do jogo, aí há que verificar claramente a questão relacionada com a calendarização, perceber se o jogo é ao sábado, perceber se o jogo é ao domingo, perceber se o jogo é à quarta-feira. Que jogo é que temos posteriormente, que jogo tivemos anteriormente. E isto porquê? Porque, independentemente do caráter evolutivo da nossa equipa, em termos do seu desenvolvimento, há questões relacionadas com a adaptação àquilo que teremos que fazer, em função da preparação do jogo. Por vezes detalhes, em função daquilo que apresenta o adversário, são sistemas defensivos diferentes ou com variantes, são movimentos com os quais não estamos habituados a trabalhar e, a partir disso, há que fazer esse tipo de preparação. Ora, nós sabemos claramente que o período competitivo leva-nos a questões muito concretas, como a qualidade das ações. É para isso que trabalhamos nesta altura, ou seja, o que nós queremos é que, por cada ação que seja realizada, nós tenhamos sucesso, ou que, pelo menos, consigamos condicionar as ações do nosso adversário, para, a partir daí, poder retirar vantagem. Tem objetivos, tem características completamente distintas do período preparatório, onde, naturalmente, aí, para além de questões associadas à construção concreta da nossa forma de jogar, há o atraso do aparecimento da fadiga, porque ela irá sempre aparecer, aqui não. O objetivo aqui centra-se essencialmente em questões de eficácia, tentar tirar o máximo rendimento possível e apresentar os jogadores nas máximas condições. Então, nós, o que é que fazemos? Nós definimos que a primeira parte da semana está intimamente associada à manutenção ou recuperação das capacidades, e, quando estou a falar em termos de capacidades, não estou a falar única e exclusivamente com capacidades físicas, estou a falar com, igualmente, capacidades técnicas ou táticas. O nosso trabalho é um trabalho muito individual, no princípio da semana e que depois irá evoluindo ao longo da semana para questões mais coletivas e, naturalmente, de preparação específica daquilo que será o nosso jogo. Momentos de intensidade completamente diferentes, em função daquilo que falámos anteriormente, ou seja, temos um único jogo a provocar dois momentos de intensidade máxima, com alguma distância em termos da sua localização, que permita, pelo menos, 72 horas de recuperação. Então, o que é que nós fazemos? O nosso trabalho, por norma, tem sempre dias com conteúdos claramente definidos. Nós, por norma, à segunda-feira, depois da conferência de treinadores que fazemos ao domingo à noite, ou à segunda-feira de manhã, acabamos por definir aquilo que iremos trabalhar. O nosso princípio é este. Sempre que jogamos fora, é uma semana de trabalho defensivo. Sempre que jogamos em casa, é uma semana de trabalho ofensivo. Ora, isto pressupõe o quê? Que o trabalho, no início da semana, neste caso, à segunda-feira, está intimamente relacionado com questões de trabalho individual dos nossos jogadores, tanto em termos ofensivos como defensivos. Todos estes exercícios que nós procuramos realizar são exercícios que levam a questões de tática individual, tomada de decisão perante um adversário, perante dois adversários, em situação de superioridade, ou, igualmente, em situação de inferioridade. Este trabalho está intimamente associado com aquilo que será o produto final. Ou seja, vamos supor que nós vamos apostar um pouco numa profundidade defensiva superior àquela que normalmente realizamos no final de semana, no jogo que iremos ter. Ora, naturalmente, que a partir de segunda-feira, aquilo que nós começamos a trabalhar serão questões de ordem individual com maior ou com menor profundidade. É uma equipa que vai trabalhar, essencialmente, com movimentos que implica deslocação dos jogadores, provocando alguns cruzamentos, jogando fora das suas zonas. Ora, isto vai implicar que o nosso trabalho, ao longo da semana, começará precisamente com estas questões. Depois, a terça-feira. Ora, a terça-feira é um dos dias em que nós, normalmente, apertamos mais com eles. E apertamos mais com eles na perspectiva de estimular um pouco o trabalho em termos cardiovasculares. Resistência específica. Não me perguntem se é mais para a direita ou se é mais para a esquerda, se é mais potência ou capacidade na aeróbio-elática. A questão, essencialmente, está naquilo que se reproduz em jogo. E são estes conceitos, e são estes conteúdos, que nós os vamos repetindo semanalmente. Nomeadamente, à terça-feira, uma das coisas que nós, por norma, juntamos, está intimamente associada à questão anterior. Se nós estamos numa semana de defesa, trabalhamos defesa com contra-ataque. Se estamos numa semana de ataque, trabalhamos ataque com recuperação defensiva. questões que temos vindo a tentar desenvolver. Estruturar um pouco o nosso contra-ataque apoiado. Há pouco tempo, há coisa de duas semanas, começámos a incluir uma nova ação. E isto porquê? Porque temos alguns jogadores novos, temos alguns jogadores que têm que ser substituídos a curto ou médio prazo. E isso implica decisões que têm que ser trabalhadas desde cedo. Essas decisões dão-nos a garantia de que o nosso modelo de jogo comece a possuir diferentes variantes. Ou seja, toda a gente já sabe que o lenço, quando vai para o ataque, no contra-ataque faz cruzamento lateral-lateral. Com uma pequena diferença, se a defesa contrária baixar, o cruzamento é feito largo. Se a defesa contrária subir, naturalmente, esse cruzamento já não é feito lateral-lateral, mas com o central. A partir daí, o que é que acontece? Acontece que iremos rotinando estas nossas situações e... Vamos rotinando as nossas situações, vamos avançando e vamos criando alternativas. E vamos criando alternativas. Ora, isso faz parte, por um lado, daquilo que nós falámos anteriormente, que é o caráter evolutivo da equipe, ou seja, começar a possuir várias soluções para mais tarde, quando elas estiverem devidamente consolidadas, conseguirmos tirar o rendimento em função do quê? Em função das nossas necessidades e também do adversário que temos sempre pela frente. Depois, à quarta-feira, nós tínhamos um problema quando chegámos. Não tínhamos treino. Então tivemos que começar a estimular, em primeiro lugar, a presença ao treino e a partir daí começámos a desenvolve-lo. Ora, isso leva ao quê? Que numa primeira fase, sem termos pista, sem termos campo, foi um dia que começámos a dedicar para alguma recuperação e essa recuperação está associada ao facto de se nós na segunda-feira e na terça-feira estimulamos principalmente os membros inferiores, havia que os recuperar. E essa recuperação é feita com a parte superior, nomeadamente à quarta-feira, através do trabalho de força. A ideia inicial seria complementar com o trabalho de guarda-retes. O que não é possível fazer, visto que não temos campo, mas esse trabalho por norma é articulado. É articulado à segunda-feira em termos do trabalho técnico, nomeadamente com o bloco ou com situações de ataque, nomeadamente com o guarda-retes. A partir daí, passamos para a fase final da nossa semana. A fase final da nossa semana já tem uma orientação muito clara em função do jogo. Isto implica o quê? Que tudo aquilo que tivemos a trabalhar anteriormente começa a ser ligado em ações de grupos maiores, ou seja, de 4 contra 4, 5 contra 5 ou 6 contra 6. Por norma, utilizamos sempre jogos temáticos. Ou seja, o que é que são estes jogos temáticos? Estes jogos temáticos são situações concretas de jogo, formal, em que eu lhes peço objetivos. E esse objetivo não é ganhar. Esse objetivo implica ultrapassar o adversário jogando de uma determinada forma. Ou seja, nós agora só podemos jogar com a entrada do central e reequilíbrio do pivô. Nós agora só podemos jogar com a entrada do ponta com ou sem bola. Nós agora, por exemplo, outro exemplo concreto. Vocês só podem atingir o vosso objetivo final se conseguirem marcar dois golos em contra-ataque e mais outros dois golos com um determinado movimento que a gente tenha definido. Independentemente de andarem a correr para a frente ou para trás e a fazer coisas diferentes, só terminam o exercício assim que atingirem aquele objetivo. qual é a ideia disto? A ideia disto é que o treinador não condicione única e exclusivamente o jogo. Que os jogadores consigam manubrá-lo, que os jogadores consigam tomar decisões e acima de tudo estejam metidos no jogo de uma forma consciente. Ora, quando eu estou a pedir e vou-vos dar um exemplo concreto, quando eu estou a pedir que apenas podem marcar um golo em contra-ataque e ele já o atingir o objetivo e continuam a fazer contra-ataque, 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 eu digo, claramente não estamos a pensar no que estamos a fazer. Porque se já atingimos um objetivo, agora temos que jogar com calma e atingir o objetivo seguinte. Outros momentos, fazemos-o de uma forma mais competitiva, condicionamos o que é o ataque, o que é a defesa e dizemos claramente assim, primeira equipa que tiver uma diferença de dois golos, termina o jogo. Ora, isto obriga a controlar os ritmos do jogo, jogando de uma determinada forma. Tudo isto, sem esquecer, está sempre associado ao trabalho anterior. à sexta-feira, por norma, o que acontece é a preparação específica para o jogo, com situações muito concretas, nomeadamente, o que é que o adversário faz, como é que faz e aquilo que nós iremos fazer. Esta é a situação que acaba por incidir maioritariamente sobre o tema do treino. É um treino mais parado em comparação com os anteriores, mas nós gostamos sempre de carregar um pouquinho. Gostamos que eles corram, gostamos que eles se mexam e muitas das situações que realizamos, nomeadamente, de postos específicos, são situações que partem de ações específicas do jogo, ou seja, trabalho de passe e recepção. Muitas vezes fazemos trabalho de passe e recepção no qual eles se encontram apenas em meio campo. Têm que circular a bola, dar continuidade ao jogo, em vez de estarmos a fazer passe e recepção frente a frente. Isto obriga a o quê? Pequenos jogos, pequenas situações que eles apenas trabalham em meio campo. Outra das situações que apostamos muito são situações que estão relacionadas com o remato de postos específicos partindo de superioridade. 3 contra 2, 4 contra 3. Ou seja, raramente fazemos situações que impliquem 1 contra 0 contra o guarda-redes. Foi uma das situações que decidimos colocar no nosso treino. Ou seja, principalmente a sexta-feira há um treino de preparação para o jogo, mas temos que lhes abrir a cabeça. Ou seja, têm que estar despertos para tudo e nada melhor do que claramente dar situações em que eles têm que decidir perante uma oposição diversificada e variada. Sábado do jogo, aplicação acima de tudo daquilo que andámos a trabalhar durante a semana e no domingo pensamos nós que descansamos e já estamos a pensar e a ver o que é que irá acontecer no próximo dia. Acima de tudo, isto é o trabalho que nós temos estado a realizar ao longo deste ano. Será um trabalho que terá a sua continuidade. temos a perfeita noção que a equipa irá melhorar a pouco e pouco e que a qualidade do jogo irá se refletir a esse nível e naturalmente a tentativa de melhorar os seus executantes. 10 segundos. Agradeço a atenção. Aplausos 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 Aplausos